Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Score de Crédito 2024 como alavancar o Score de Crédito em 2024 como eu começo então, 2024, melhorando o meu Score é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube nós estamos também no altarendablog.com.br no Instagram e no TikTok com vocês pessoal, para quem não conhece o nosso clube nós temos o clube do clubinho, que é o clube do YouTube onde você pode entrar como iniciante pleno falar comigo diretamente por e-mail o grupo Amo a Alta Renda, Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo já no grupo Black Card Luxo nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo caso você queira entrar no grupo é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581 falar com o Edinho, que é meu irmão que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal Score de Crédito o Score de Crédito, para quem não sabe existe aí no mercado várias formas de calcular o Score alguns bancos usam a métrica de cálculo de Score por letras outras usam por pontos Rating Score cada banco tem a sua métrica de cálculo cada birô calcula de uma forma os pontos que são alimentados ao Score de Crédito por exemplo o Bradesco se alimenta de letras A, B, mais, B menos, C mais, C menos o Safra também se pontua aí através de Rating Score 1, 2, 3, 4, 5 o Santander pontua de 1 a 9 o BRB pontua também por Score de Crédito o Cicobi também por Rating Score o Cicred por Score de Crédito cada instituição trabalha uma forma de calcular a pontuação de cada cliente mas no final a essência onde você quer chegar com os pontos é a mesma que seria a educação financeira hoje, quando você tem o conhecimento do que você faz e como você faz é muito mais fácil para você poder melhorar seu Score de Crédito muitas pessoas acabam atirando para todos os lados para querer melhorar seu Score tirar o nome do SPC e poder fazer crédito achando que isso vai ser suficiente hoje em dia nome limpo não significa notas hoje em dia ter o nome limpo não significa que você terá crédito também porque você tem que provar ao mercado o seu poder de pagamento o seu poder de compra que você pode usar e comprar e pagar então quando você tem hoje pontos que se alimenta de informações que vai chegar a uma nota isso é muito importante quanto maior for a nota mais forte fica o seu Score perante ao mercado isso quer dizer que quanto melhor for a educação financeira o conhecimento a sabedoria de como usar como fazer o sistema entende que você é um bom cliente exemplo as notas de 0 a 300 pode ser considerado por exemplo que você é um cliente mal pagador ou um cliente que tem problemas financeiros já um cliente de 301 a 500 por exemplo ele é um cliente que compra paga em dia mas também tem umas derrapadas ele acaba caindo de vez em quando pagando atrasado suas contas o cliente 501 por exemplo a 750 por exemplo ele pode ser considerado um cliente bom mas no grupo que ele tem por exemplo a cada 100 pessoas 9 dessas 100 acabam tendo dificuldades financeiras também é um problema e o cliente acima disso que chega até mil ele é um cliente que dificilmente pagará atrasado a não ser que aconteça algum efeito de natureza na sua vida e caso ele não tenha se organizado lá atrás com um recurso que conseguirá manter por muito tempo a saúde financeira quanto melhor for a sua nota de crédito mais você demonstra para o mercado que você é um cliente sadio para pagar suas contas um bom pagador por exemplo quando você compra um celular em 12 vezes no cartão de crédito você começa a mostrar para o mercado que você é um bom pagador porque a primeira a segunda a terceira a quarta a quinta a sexta parcela foram pagas em dia e as demais que faltam também serão pagas em dia então a instituição financeira ela vai se alimentando dessas informações mandando para os birôs que você é um bom cliente pois você vem fazendo compras e pagando em dia você imagina um cliente que tem 75 compras feitas todas pagas em dia o sistema ele não tem para onde mostrar que ele é um mal pagador porque todas as compras que ele fez foram pagas em dia o CPF dele não foi para o SPC não tem notas atrasadas o CPF dele não cria risco de crédito pois ele é bem controlado com as instituições financeiras que tem por exemplo ele tem conta em 3 bancos e esses 3 bancos que ele tem conta ele tem cartão de crédito tem cheque especial tem empréstimo mas ele nunca usou cheque especial nunca usou cartão de crédito isso é um ponto positivo quando você não coloca na sua renda dinheiro que não é seu você demonstra para o mercado que você é um cara controlado como assim Leandro dinheiro que não é meu por exemplo o banco te liberou 30 mil de cheque especial o banco te liberou um empréstimo de 100 mil e o banco te deu várias opções de cartões de crédito você controladamente você pegou o que? você pegou aceitou o cheque especial foi implantado na sua conta você aceitou o empréstimo pessoal foi implantado na sua conta e você escolheu um ou dois cartões de crédito bom daquela instituição que você queria ter quando você adquire então essas linhas de crédito o banco central sabe que o cliente X tem lá empréstimo disponível tem cartão de crédito disponível tem cheque especial disponível tá certo? e também isso é alimentado para outras instituições financeiras por isso você já deve ter ouvido esta frase você está muito bem alimentado de crédito você já ouviu isso de algum gerente de banco? que você está muito bem alimentado de crédito é porque o banco sabe que no mercado você tem uma quantidade de linhas de crédito disponíveis então quando você vai pedir para o banco mais limite o banco fala não para você exatamente por isso tá? quando você compõe o seu salário por exemplo a 5 mil reais e o banco te deu um cheque especial de 30 mil e você começa a usar o cheque especial todo mês pá 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 você está lá usando 30 mil mais 5 35 mil 30 mil mais 5 de novo cai o pagamento você paga 5 mil cai o pagamento você paga 5 mil então sempre você está usando o cheque especial tá sendo pago? está tá pagando juros? está só que em algum momento você pode derrapar e isso fazer com que você pare de pagar o cartão de crédito ou não consegue mais pagar o cheque especial porque quando você não consegue mais pagar com o seu salário você já está reparcelando e aí você vai fazer o que? pegar aquele empréstimo de 100 mil reais aí você vai colocar em dia o cheque especial de novo vai pôr o cartão de crédito em dia de novo e vai ter umas longas parcelas do empréstimo nesse sentido o seu score ele já caiu ele já caiu quando detectou que você está usando o cheque especial compondo a renda e ele já vai cair porque você está fazendo um empréstimo para pagar dívidas então isso faz com que você tenha problemas com o mercado tá? então eu dei essa história para vocês eu contei para vocês na verdade essa história para vocês entenderem o perigo que é vocês não terem controle financeiro agora como eu aumento o score já que eu não tenho crédito eu não tenho isso não tenho aquilo você vai fazer tudo ao contrário do que eu acabei de falar nesse exemplo do cheque especial do empréstimo você vai começar agora a comprar e pagar em dia para você voltar a ter o que? o banco ele tem que ter a confiança de novo em você ele precisa de dar confiança novamente né? e você vai fazer o que? comprar em algum lugar a prazo logicamente porque a vista não considera você vai comprar a prazo você vai fazer uma compra de um carnê você vai comprar nas lojas do departamento roupas que você precisa calças blusas camiseta tênis chinelo e tal e nessas compras no crediário que você vai comprar no carnêzinho você vai parcelar em quantidade de parcelas que seja suficiente para você pagar e aí conforme você vai comprar e pagar em dia o sistema vai se alimentar novamente que você teve problemas realmente atrasados só que agora você está pagando em dia novamente ou seja houve uma mudança de comportamento na sua vida aquela dívida atrasada que você tinha que o sistema já se alimentou disso agora você vai começar a trabalhar o que? o novo que é fazer as compras que você tem que fazer e pagar em dia então você vai comprar uma calça jeans uma camiseta um chinelo um tênis para a família sete vezes no crediário no carnê e essas parcelas na data que você tem condições de pagar você não vai comprar a qualquer custo e não vai comprar na data que você quer você tem que se organizar financeiramente quando você recebe eu recebo todo o quinto dia útil então você vai ter que ter um espaço para que caso aconteça um atraso de pagamento nesse quinto dia útil aconteça no sexto no sétimo no oitavo no nono no décimo dia útil então geralmente se o pagamento cai no quinto dia útil o legal é você comprar lá para o dia 10 para o dia 11 você tem uma margem de segurança se a empresa chegar a atrasar o salário por alguns dias você não cometer esses erros pagando atrasado suas contas por falta de planejamento então coloque aí que se o vencimento da fatura vai ser todo dia 11 e você recebe todo dia 7 então você paga dia 7 com antecedência a esses 3 dias 4 dias que faltam para poder pagar a fatura isso é pagamento em dia e você vai fazendo isso constantemente o mercado vai reconhecendo você vai entendendo que você compra e paga em dia quando você menos espera o sistema do seu score que era 300 já foi para 600 já foi para 700 ele começa a subir de uma forma que você fala nossa se eu tivesse feito isso antes então eu já estaria com mil de pontos exatamente quanto maior é o seu tempo de relacionamento com a instituição financeira com o mercado financeiro mais pontos você ganha então quando você tem o controle financeiro que é cuidar do seu patrimônio cuidar da sua saúde financeira o mercado reconhece isso quando você fala cuidar do patrimônio seguro residencial seguro de carro seguro de vida isso também considera o mercado que você tem medo de não se preocupar com o que você tem de bom que é a saúde financeira saúde pessoal é saúde do seu bem que é o carro saúde da sua casa que é um seguro então tudo isso dependendo da instituição ele considera-se como pontos internamente ou externamente para o banco e você fazendo isso já desde o início como agora temos aí IPVA multas licenciamento para poder colocar em dia de carro também você pagando em dia o lógico é que esses itens não entram para efeito de score ainda para os birôs mas você pagando em dia você terá como condição de mostrar olha meu carro está em dia as multas estão em dia tudo certinho é uma possibilidade também para você e colocando em dia usando planejamento para ganhar pontos e milhas então é interessante você sempre fazer pagamentos já pensando em ganhar cashback ganhar milhas e pontos aqui no canal sempre eu trago isso para vocês então lembre-se disso se vai pagar as contas sempre pense em querer ganhar milhas também usando o conhecimento faz tudo direitinho para que você ganha pontos, milhas, cashback e assim te ajudar cada vez mais melhorar aí seu score de crédito pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Marcos Matheus um grande abraço Flávio Rodrigues um grande abraço Tiago dos Santos um grande abraço Cleiton um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus que vocês tenham gostado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma